Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cartas na Mesa. O podcast de política do maior portal de notícias do Maranhão, a saber, o Emirante.com. Como de costume, aqui comigo nas noites de terça-feira, o meu parceiro Gilberto Leda. Boa noite, Gilberto. Tudo bem, Linhares? Muito boa noite, boa noite, Fábio. E hoje nós iremos estar recebendo o famoso tio Fábio A15, o homem do bordão, o maior bordão da história de um prefeito, de um candidato a prefeito, né? Bateu na trave. Fábio Câmara, boa noite, Fábio. Boa noite, Linhares, boa noite, Gilberto, boa noite, internautas. E é uma grande satisfação estar aqui, tendo a oportunidade de conversar com vocês. Bora começar, Gilberto? Quem? Tu ou eu? Fábio, bora lá, bora logo te enturmar com a rapaziada aqui que está te vendo. Tu é nascido aqui em São Luís mesmo, veio de aonde? Na verdade, essa história que eu vou contar não é só minha, é da maioria do povo de São Luís. Eu nasci em Cajari, uma cidade do interior do Maranhão, da Baixada. Baixadeiro. Baixadeiro. Eu lembro-me como se fosse hoje, quando minha mãe decidiu vir para São Luís, eu com oito, nove anos. E nós morávamos num povoado às margens do rio, Maracu. E por volta de... Nome de rio estranho é esse, Fábio. Quando foi, mas muito bonito, quando foi cinco da manhã, mamãe arrumou os cinco filhos, eu, Rosália, Rosélis, Chico e JR, que era bem menor. E aí o meu tio Carrinho, me lembro, isso é muito marcado na minha mente, nós ficamos na beira do rio e a lancha despontou lá na boca do rio, como a gente chama. E o Carrinho sinalizou com o lampião para a lancha encostar. Me encostou. Gilberto, essa mensagem, essa imagem é muito forte na minha cabeça. E é o que me faz lutar todos os dias. Eu peguei na barra da saia da minha mãe e disse, mãe, por que nós não vamos para Cajari? Cajari é tão pertinho, eu morava num povoado. Povoado de três casas. Ela olhou para mim, minha mãe que alfabetizou com 45 anos, disse para mim, costureira, mãe solteira, Cajari não te dará as oportunidades que São Luís lhe deu. Vai lhe dar. E me deu. Essa história, quando eu falo que ela não é só minha, é porque é da maioria do povo do nosso Maranhão. E eu só tenho a oportunidade de contar e me identificar com muitos. Mas isso aí, quantos anos de idade? Eu tinha oito anos, mais ou menos. Então a juventude já foi toda em São Luís. Em São Luís. Já foi em São Luís. E aí comecei em São Luís. Ali no Lira? Na rua Euclides da Cunha, 285. E um grande testemunho ali é o Bruno, que está comigo, amigo de infância, que nós estamos juntos há muito tempo. Veio direto para o Lira? Direto para a rua Euclides da Cunha, 285. No mesmo? Para ozinho. Assim, como é que foi? Já tinha gente te esperando lá? Era casa de parente? Não. Nós viemos, alugamos primeiro uma casa, mamãe costureira, corajosa. Começamos lá. Com 12 anos eu começo a entregar revista. A revista até faliu, eu não sou tão jovem assim. Revista final. Depois trabalhei no posto grau 10 e em seguida fui servir a Maria do Brasil. E aí eu encontro um grande amigo que a gente, apesar de estar naquilados opostos, mas o Roberto Costa, que eu nunca perco a oportunidade de agradecê-lo. Porque ele me levou para o PFL, que o João Alberto foi candidato a prefeito. Em seguida eu fui para o PMDB, que hoje é o MDB. E comecei lá no PMDB como serviço gerais, ali lavando quatro banheiros. Agora eu sempre fui um cara que gostava de estudar, de ler e cresci no PMDB. Em 2008 fui candidato a vereador de São Luís. Mas peraí, não vamos pular muito. Rapaz, ele já, ele já, a gente quer saber da tua vida pessoal. Já foi para o PMDB junto com todo mundo ou foi antes? Antes. A turma ficou no PFL. Não, aí acabou, em seguida, o João Alberto veio para o PMDB. E o Roberto precisava, ele teve aquele escândalo dos anões do orçamento. E Cid Carvalho perde a presidência do partido. O Roberto disse, Fábio, tem uma casa lá na rua Santo Antônio, número 82, para a gente cuidar que o João Alberto vai ser o presidente do partido. E eu fui limpar a casa. E fiquei por lá. Ali estava o Remy Ribeiro, Zé Inácio, que Deus o treino. Tu tinha quantos anos nessa época, Fábio? Eu tinha aí 22, 23 anos. Porque eu tinha saído da Marinha. E aí comecei lá. Mas tu passou pela Marinha, tu concluísse o quê? Segundo grau? Ok. Segundo grau. Eu fui para o tempo, meu curso é incompleto de administração. Eu não concluí o curso de administração. Fiz direito no seu, mas também não concluí o curso de administração. Espera aí, espera aí. Vocês estão indo muito acelerados, cara. É porque Gilberto é ansioso. Vocês estão indo muito acelerados. Tu estudou onde? Eu estou revoltando. Quais os colégios, mas eu vou voltar ainda mais. Quais os colégios que tu estudaste aqui? Eu estudei no Sousandra, de lá no Lira. Certo. E depois eu estudei no Liceu. Joguei basquete no Liceu, fui atleta. Tu sabe que fui um grande atleta, Gilberto. Porque Gilberto é fã. Eu estudei no Liceu. Começou o show. Tu jogando basquete, paga. Eu me enxerguei ao Direito para permanecer carro. E aí comecei no PMDB. Certo. Aí tu foi no Liceu. No Liceu. Aí do Liceu tu foi para a Marinha. Fui para a Marinha. Como é que foi essa oportunidade de ir para a Marinha? Isso aí foi o quê? Aqueles concursos lá? Não, não. Tempo de serviço. Serviço obrigatório. 18 anos? 18 anos. Fui servir na base naval de Valdercães, em Belém. Aí volto para São Luís. Depois de quanto tempo? 7 meses, porque eu vim terminar o tempo de serviço, que é um ano aqui na Capitania dos Portos. Ah, ficou 7 meses e voltou para terminar os 5, né? Pronto. E aí, quando sai da Marinha, meu irmão, que é muito amigo do irmão do Roberto Costa, fala com o Roberto Costa. E ali estava essa campanha de prefeito do João Roberto. Então, esse foi o teu primeiro contato com a política, então? Com a política. Eu nunca entrei na política, na perspectiva de ser candidato. Isso não existiu. Fomos com uma oportunidade de serviço, como todo mundo. Fiquei no PFL, ali, entregando material, com cisto, aquela coisa toda. E depois fui para o PMDB, em comércio, trabalhar no PMDB. Encontro o Remy Ribeiro e aí minha vida começa. Em 2008, fui candidato a vereador pelo PMDB e tive 3.856 votos. Em seguida, a Rosiana assume o governo e Ricardo Moura me chama para trabalhar com ele, como assessor particular. Essa é outra questão. O teu primeiro líder político, por assim dizer, foi Ricardo Moura ou foi Roberto Costa? Foi o Roberto Costa. A primeira pessoa que me deu a grande oportunidade, eu não perco essa oportunidade de agradecer, foi o Roberto. O Roberto morava comigo ali na rua, eu acredito a Cunha. Ali na maioria das pessoas, as pessoas que estão nos bairros, na periferia da cidade, elas são meio que invisíveis. Eu nunca imaginei que minha vida chegaria aqui como está. Eu sou um homem grato a Deus e grato a Roberto, grato a pessoas que passaram por minha vida me dando oportunidade, Remy Ribeiro e assim sucessivamente. Como é que é essa relação hoje de vocês dois? Eu e Roberto é maravilhosa. A gente se respeita e tenho muita consideração por ele. Inclusive, falei com ele, segunda-feira, que eu vou fazer uma visita para ele, para a gente discutir essa questão de São Luís juntos. Mas vocês chegaram a ter um Kiko Procó aí, né? Não teve um racha não, uma briga? Não. Teve até porrada. Não, não teve não. Acho que a juventude, a discussão interna de partido é normal. Mas as coisas que foram feitas foram muito mais afirmativas. Eu só tenho gratidão. Impossível eu estar aqui se não fosse ele. Impossível. E com o Ricardo, como é que foi essa relação? Porque aí, assim, depois dessa tua relação com o Ricardo, tudo bem, Roberto Costa, primeiro líder político, ok, muita gratidão. Mas depois da tua relação com o Ricardo, é que parece que tem um bom, tu consegue te eleger. É, não, bora dar uma voltadinha aqui, ele falou uma coisa aqui que eu fiquei interessado em saber, ele saiu candidato de 2008, certo? Pô, tá, serviço de geragem no MDB, não sei o que mais e tal, pô, saiu candidato, teve 3.200 votos, Fábio. 3.856 votos. 3.800 votos. Ali eu já estava... Como foi essa vibe aí? Ali eu já estava como administrativo do PMDB, já saíram dessa etapa. Eu sempre acredito, eu tenho certeza, que nós seres humanos somos todos, sem exceção, carentes. Eu sempre dei atenção para as pessoas. Eu sempre foi muito... Eu sempre tive muito à disposição das pessoas. E ali eu, no PMDB, eu tive a oportunidade de ajudar, de atender, de me relacionar com as comunidades. E fiz isso de forma incansável. De onde foi que saíram esses votos aqui, esses 3.800 da maioria? Saiu do centro, saiu do centro da cidade, ali do Lira, Belira, Madre Deus, Codozinho, onde estava meu grupo social, meus amigos. A prova é que até hoje, Bruno, está comigo. E eu posso nominar aí 50 nomes que até hoje me acompanham. E sou grato a essas pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Nós enfrentamos a eleição do Conselho de Tutelar, e o mais votado foi lá do Lira, Daniel. Eu quero, inclusive, parabenizá-lo. Eu fiquei sem mandato em 2016. Em 2018, eu fui candidato a vereador, em 2020, eu fui candidato a vereador, tive 4.315 votos. Longe do mandato. Longe do mandato. Isso mostra uma consideração das pessoas comigo. Mas, antes dessa etapa de 2020, você me perguntou como eu me elegi. E ali teve a participação efetiva do nosso trabalho e do Ricardo Moura, que foi outra pessoa muito importante na minha vida. Como é que vocês se conheceram e como é que se deu essa relação de trabalho? Porque tu chegaste a assessorar o Ricardo Moura, né? Foi mais além. O Remy Ribeiro, Deus sempre colocou pessoas importantes, pessoas que me oportunizaram na minha vida. O Remy Ribeiro me apresentou para o Ricardo Moura e disse que tinha uma pessoa para trabalhar com o Ricardo, quando a ex-governadora assumiu o governo. E ali, com o Ricardo, tivemos o primeiro contato, ele me deu dois telefones. Todos vocês testemunharam esse trabalho meio incansável. E o Ricardo disse, olha, amanhã você está aqui em casa. Isso foi uma sexta. No sábado, nós começamos esse trabalho. Me deu uma agenda e dois telefones. E aí seguiu, nós trabalhamos durante seis, sete anos juntos. Mas e para que essa agenda e esses dois telefones? Para anotar, eu era assessor particular dele. Então quem quisesse falar com o Ricardo Moura, ligava quem atendia, Fábio Câmara. Fábio Câmara. Atendia e ele me deu uma grande oportunidade. E fizemos o trabalho. Chegamos, inclusive, à gestão metropolitana de São Luís, de saúde. Então, Fábio Câmara, com esse poder, digamos assim, porque esse é um poder. Sem dúvida. O cara está atendendo todas as ligações que fazem para o secretário de saúde do Estado. E ele, consequentemente, está resolvendo problemas. O secretário, eu não sei como é que era essa intimidade dessa relação, mas imagino eu que o secretário, numa agenda, por exemplo, com a governadora Rosana Sarney, então governadora, sem poder atender, o Fábio Câmara dava um jeito de resolver. Como se o... com o poder que o secretário tinha dado. Então, tem isso também, né? Sem dúvida. O meu papel era esse, resolver os problemas. Filtrar, encaminhar. Porque, Ricardo, a gente não pode negar que foi o maior secretário de saúde que teve nos últimos tempos no Maranhão. Se não tivesse essa mão amiga do Ricardo, a governadora Rosana Sarney, nós teríamos muitas dificuldades nessa pandemia que passou. Só as UPAs, inauguramos cinco UPAs. Os leitos de UTI, leitos de retaguarda, o que foi o construído dos hospitais, estão todos aí. Tanto que falavam que não ia dar certo, estão todos aí, segurando a saúde do Maranhão. Então, nós fizemos um grande trabalho na saúde. Como falei anteriormente, nós tivemos uma grande dificuldade. E aí, começa, de fato, um grande caminho na minha vida política. Me elejo vereador de São Luís e, em seguida, que cheguei a ser candidato a prefeito ao final do meu mandato a prefeito de São Luís. Tu disputou a primeira eleição em 2008. Em 2008. Levou fumo. Aí veio 2012. Não disputou 2010. Não disputei 2010. Aí ganhou para vereador. Isso. 2016, saiu para prefeito o Fábio 15, o bordão da vitória. O que foi que te motivou? Era uma eleição certa, uma reeleição certa em 2016 para vereador? Ou era complicado e aí tu pensaste em dar um salto maior? Primeiro que ia ser o seguinte, em 2008, 3.800. Em 2012, tu trevo quantos? 7 mil. Dobrou, né? É. 7 mil, certo. Pode ficar com o Gilberto. Gilberto. Algumas coisas. Eu sempre fui motivado por desafio. Eu nunca gostei da zona de conforto. Eu sempre busquei mais. Porque eu me lembro, como eu comecei a entrevista, que minha mãe me disse. Não tem nada pronto para mim. E não só para mim, para a maioria das pessoas. A minha vida sempre eu tive não. Ou eu poderia ficar no canto, triste, culpando todo mundo, ou enfrentar a vida. E eu decidi enfrentar a vida. Alguns números me motivam. Por exemplo, São Luís sem vitimizar, porque eu não sou um homem de me vitimizar. Eu sou um homem vencedor. Sou um homem vencedor. Eu posso te dar um exemplo. Nós temos 411 anos, São Luís. Se nós fizermos numa linha direta, nós tivemos 112 prefeitos. Vamos fazer uma mudança de órbita? Desses 112 prefeitos, nenhum prefeito negro. Nenhum. A segunda maior população negra do Brasil. Então vamos mudar tudo isso? Se nós tivéssemos 112 prefeitos negros e não tivéssemos um branco. Como seria? Como seria essa interpretação? Eu não faço a mínima ideia. Pois é, tu nem consegue imaginar. Ninguém consegue nem imaginar isso. É surreal. Então eu decidi ser candidato a prefeito de São Luís. E aí eu fiz o que você me... Mas tu achas que a cor da pele tem que definir o prefeito? Não, não. Só para concluir. Só para concluir. Eu abri mão da verba. Eu poderia me reeleger vereador de São Luís. Eu fui líder da oposição. Eu acompanhei. Eu fiz o mandato. Era uma eleição tranquila? Não tem eleição tranquila, mas seria bem mais fácil que ser prefeito de São Luís. Eu abri mão da verba para poder levar o verbo. Para poder, de fato, discutir São Luís. Eu tive várias conversas com você. Quando fui vereador, tive várias conversas com Linhares. Até mesmo para aprender Linhares. Até mesmo para pegar sua opinião. Você sabe disso. Peguei várias vezes sua opinião. Te liguei várias vezes de madrugada para a gente conversar. Porque eu quero... Eu sempre quis estar, de fato, entendendo o que estou falando. Do assunto que estou discutindo. Foram quantos votos em 2016? Lembra-se? Nós tivemos 3,62%. Uma eleição que... Tu ficou pau a pau com a Lisiane, né? A Lisiane teve 6%, deputado federal. E se nós compararmos, avançarmos um pouquinho para 2020... 2016, eu queria te convidar, no momento oportuno, para você ver a entrevista, assistir a entrevista que foi dada aqui na minha sabatina. Nenhum candidato nunca foi tratado como eu fui tratado por... Eu me esqueci o nome do jornalista. Marco Dessa? Não. Na TV? Na TV. Sidney? Sidney Pereira. Tanto que quando eu fui cumprimentá-lo, dar um abraço nele, ele disse o seguinte para mim. Eu não sei se tu vai me abraçar ao final da entrevista. Então, assim, foi assim a ferro e fogo. Mas não tem que ser assim a entrevista? Boa, não é? Apertando o candidato? Você... É uma boa pergunta. Muito bom. Mas deixar concluir o pensamento é importante. Eu não conseguia concluir o pensamento. E nós demos uma entrevista e, graças a Deus, saímos muito bem. Então, 2020, se tu pensar na eleição de prefeito, eu não tinha um comitê. O grupo, eu devo a candidatura ao senador João Alberto, porque ele manteve a candidatura. Eu não tive apoio de fundo partidário. Nós caminhamos só. E eu sou muito grato ao povo de São Luís, que me deu esses 3 pontos. Então, eleições tu teve, 2008, 2012, 2016, 2020. Foram as eleições que tu... Em 2022, agora para deputado federal. Certo, em 2022. Então, a tua primeira eleição de cunho estadual foi ano passado. 18. Eu também tive em 2018. Ah, então saiu em 2018. 16 perdeu. Como foi que foi o resultado em 2018? Eu tive em São Luís 12 mil votos. 18 foi estadual. Estadual. Eu tive 12 mil votos. Em São Luís. Quanto foi no total? 15 mil. Ajudou a eleger Roberto Costa? Quem mais? Quem foi que elegeu? Não, lá eu fui pelo... Ah, foi PMB. Pelo... Para Figueiredo. Elegeu o Para Figueiredo. E se o Miné Figueiredo tivesse sido candidato, eu tinha perdido para ele por 15 votos. E tinha feito o segundo deputado. Estou entendo, né? E se eu não tivesse sido candidato, o Para Figueiredo não teria sido eleito. Aí tu veio em 2020, quantos votos? 4.315. Foi menos de 3 e pouco, 2%, né? Mas aí foi candidato a vereador. Ah, em 2020 tu veio para vereador. E aí, a gente não ganha uma eleição somente no eleitor. A gente ganha no partido. Nós disputamos no PDT. Pavão ficou fora com 5 mil votos. Uma legenda alta. Eu só não me elegeria no PDT e no PCdoB. Na Câmara tem 16 vereadores com menos votos do que eu. E eu entendo também, respeitando a votação de cada um, que o mandato não é construído pela quantidade de votos, mas sim pelo desempenho do mandato. Deixa eu só, antes da gente avançar, Linhares, porque a turma está participando bastante aqui. Ixi, eu estou vendo aqui, rapaz. O homem está requisitado. Eu vou logo dar uma prestigiada em quem já está aqui online. A Raimunda Belfort, o Conectados com Cristo, o Douglas Santos, Antônio Martins. Antônio Martins? Antônio Martins, um abraço para ele. Esses aí. Essa relação aí, ela é mais... Ela é parecida com a de Roberto Costa. Tem uns puxa e encolhe. Tem uns puxa e encolhe aí. Sebastião Santos, que liderança ali da Itaquibacanga, né? A Luzia Ferreira, Paulinha Santos, Vânia Frazão, Zoraia Rabelo, Rubens Nazário, Luciana Assunção, Fernando Garcês, Gilmárcio Chaves. A gente começa a falar, o pessoal começa a comentar também para ganhar o alô. O Rian Joga, Joane Fonseca, Jorge Mamedi, Ellen Barros, Leomar Rodrigues, nosso amigo Honorato Fernandes está por aqui também, mandando um abraço. A audiência está lá em cima. Vamos continuar. Agora eu te pergunto. Tu falaste mais ou menos já, eu vou fazer logo duas perguntas em uma aqui. O que deu errado, então, em 2016, eu quero voltar para 2016, essa eleição para prefeito, porque assim, eu lembro, eu participei muito da cobertura dessa eleição, inclusive, é verdade que você me ligava muito, inclusive, eu era um dos que dizia para não ser candidato, eu sei que você deve lembrar disso, não era um favorito, mas esperava-se mais, eu acho que tu tens noção disso, esperava-se mais daquela candidatura. O que que pode, o que que deu errado, na tua opinião, e depois de 2016, o Fábio Câmara ficou isolado, ele ficou meio perdido, o que foi que aconteceu? A gente precisa comparar. Eu vou antecipar um pouquinho e chegar em 2020. Exemplo, Iglesias Moisés, deputado estadual, com o manto do mandato. Na metade do seu mandato, teve 1,2, 1,92. Bira do Pindaré, deputado federal, com fundo partidário, 4%. Eu vou um pouquinho mais, o Rubem Júnior, deputado federal, com apoio do governo, 10%. Aí eu volto um pouquinho, Elisiane, 2016, junto comigo, deputada federal, 6%. Favorita, né? Favorita. E o que é mais interessante? Ato contínuo, ela vira senadora. O que que eu quero concluir pra ti? Grupo político. O grupo a fez senadora. Significa dizer que se eu fosse candidato do Flávio Dino, eu seria senador da República. Grupo político. Ana Paula, por exemplo, a senadora ser um voto? Senadora. Quando se tem grupo político, o meu grupo político me abandonou. E paga caro por isso. Porque o grupo Sarney, nós estamos falando de grupo, não de família. Estamos falando de grupo. O grupo Sarney, se tivesse apostado aqui em São Luís, porque nunca teve um prefeito em São Luís, quando quis ter, foi buscar no PDT com o doutor Jacques São Lago. Então, o grupo político me deixou no meio do caminho. Não acreditaram na campanha. Esse foi o problema. Não foi falta de voto. Eu tive a quantidade de voto que eu fiz campanha. Eu não fiz uma carreata, eu não fiz uma caminhada. A campanha foi extremamente difícil. Mas, graças a Deus, concluímos. E sou muito grato a esses 20 mil votos. Fábio, a gente vê o Paulo Vitor aí, riscou a cidade inteira de vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, pra caralho, em todo lado. Entendeu? 28 vereador, as meninas influência, e os meninos influência, e gente pra todo lado. Só que assim, potencial candidato do Brandão, e chegou a semana passada, se tocou que era uma roubada. Entendeu? E eu acho essa decisão complicadíssima, porque a gente sabe que tem como é que o nome é, mosquito verde, que o pessoal chama. Azul, mosca azul. Mosca azul, né? Que quando morde o cara lá, o cara tá no alto veneno. Tu não acha que faltou pra ti assim, porque tu acabou de dizer, ó, pô, meu grupo me abandonou, com a mais absoluta certeza. Tu não ficou faltando, tu não ficou sabendo disso na véspera da inscrição de chapa. Tu não acha que faltou de ti, naquele 2016, porque tu era um vereador altamente popular, cara. Tu era um vereador altamente popular. Não faltou de ti a prudência que o Paulo Vito, e olha que o Paulo Vito tava maior do que tu em termos comparativos. Não faltou de ti a prudência assim pra, poxa, tô querendo muito, tô querendo lutar muito, não tem nada pronto pra mim, tô afim de ir lá, pô, mas não vai dar. Eu posso sair menor dessa parada aqui. Tu não acha que faltou essa... Essa Paulo Vitada tua? Eu quero só concluir a pergunta pra tentar entender também esse termo que tu usaste. Não tem nada pronto pra mim, é eu que tenho que buscar, né? Eu que tenho que aprontar as coisas, né? Isso, deixa eu dizer. Depende o que se entende de menor e maior. Eu cheguei a 8% na campanha. Sem governo, sem vereador, sem ninguém. Tu eras um vereador de oposição. De oposição. Derrubou um secretário, né? 8 secretários. Eu vou nominar pra vocês os 8, porque eu sempre me dediquei. A PRU é muito holandinha. Foi tu que botou a opinião dele de ADH, né? Então, o Paulo Vitor tem os motivos dele. E só ele pode responder por ele. Agora eu provei uma coisa. O que nós políticos somos acusados? Todo mundo fala. Quando está no cargo, não quer largar. Tu cita vários nomes de político que é vereador a vida toda. Nós somos acusados disso. Nós somos acusados de... Gil Carvalho, desde quando o Cabral chegou aqui... Eu acho que foi um pouquinho antes. Foi um pouquinho antes. Que é meu amigo, que eu gosto muito dele. Eu também gosto dele pra caramba. Ele quer me matar, mas está de boa. Nós somos acusados de apego à verba. E negar o verbo. Eu abri mão da verba. Sabe por quê? Porque eu não nasci vereador. Porque essa semana, Gilberto Leda, eu estava na padaria, tomando café, e entrou um senhor diante do Espírito Santo. E ele disse, Câmara, um senhor andando com muitas dificuldades. Câmara, te procurei tanto pra te dar um conselho, cara. Isso foi mesmo. Por que conselho? Pra te não ser candidato a prefeito de São Luís. Eu queria que tu fosse vereador. Eu ia pra Câmara assistir as sessões, ouvir você falar. Mas olha que eu gostei muito do que você me disse. Se perder a eleição, vou trabalhar. Foi o que fiz, Gilberto. Tem vida lá fora. Tem vida de homens e mulheres simples que lutam todos os dias. E eu fui seguir a vida. E venci fora da política. A propósito, o Fábio Câmara faz o quê hoje? Hoje nós trabalhamos numa instituição do terceiro setor, que é uma das coisas que mais cresce no Brasil. Nós prestamos serviço pro governo federal, pra alguns governos estaduais e para uma instituição privada. E eu trabalho hoje no terceiro setor. Rapaz, é uma loucura, né? A gente vê como, às vezes, acho que os dois, mas não é querendo puxar o saco pro teu lado, não, que tu sabe que eu sou conhecido por falar mal dos outros. A gente viu hoje a Câmara de Vereadores aí, teve aqui essa polêmica aí na semana passada, aí do dançarino lá no motel e tal, que eu acho até... A gente até chamou o vereador André Monteiro aqui. Pô, vereador, venha pra cá, vamos conversar. Parece que tá com um pouco de medo. É, mas assim... Tá apreensivo esses dias. Tá apreensivo, tá pensando que a gente vai passar o trator esse mandeiro. Vereador, o senhor não enganou ninguém, o senhor ganhou a eleição... Como humorista. É, quem votou, votou. E a gente vê assim, a atuação que tu e o Chico Viana tinham. A Rose. Não. Rose, não. Tu e Chico Viana... Pô, Chico Viana era amigo de Castelo e subia na tribuna pra detonar Castelo, cara. Entendeu? Aí depois veio tu e tal, e a gente fica preocupado assim, que o nível não... Deu essa caída. Quando tu olha pra Câmara, ouve assim... Porque tu foi um vereador, como tu falou, derrubou oito. Eu quero me lembrar os oito. Eu vou te dar já os nomes. Eu me lembro do Silveirinha. Bota aqui, a gente aí logo os oito aí, pra não dar tempo de tu te lembrar não. Pra tu não ficar com a colorota pra cima de nós. Tu falaste da Câmara. Eu falava uma frase lá na Câmara que eu não estava preocupado com o Câmara. Eu estava preocupado com a Câmara. Uma coisa é discutir verba. Uma coisa é pressionar o prefeito. Outra coisa é discutir a cidade. Eu discutir a São Luís. Eu nunca fui recebido por Edvaldo. Eu nunca fiz uma... A gente só chamava o cara de Ediaga, Fábio. Pois é, mas eu nunca fiz uma discussão pensando em ser chamado por ele. Eu, de fato, sabia onde eu queria estar. E está, de fato, na oposição. Não é oposição por oposição. Mas, de fato, cobrar. Porque eu contribuí muito pra São Luís na oposição. Eu vou lhe pontuar. Nós tiramos da educação. Nós tiramos da saúde. Nós tiramos da SMTT. Nós demos a data pra Edvaldo tirar o Iglesio, que era o diretor do Socorrão. Nós tiramos lá do Socorrão. Nós tiramos... Só da SMTT foram três secretários. Da saúde foram dois secretários. Da educação foi um. Inclusive, eu disse pra Quênia, e ela pode testemunhar quando me chamou pra ir numa escola lá na Cidade Olímpica. Eu disse, Quênia, você foi na Cidade Olímpica ver essa escola no outro dia o Geraldo cai. E foi o que aconteceu. Ah, foi tu que tirou o Geraldo? As denúncias, né? E o da Semostra, o Silveirinha, como é que foi? Na verdade, a gente discutia. Eu fui presidente da comissão de transporte. E nada mudou. E Edvaldo, quando prefeito de São Luís, que, inclusive, por incrível que pareça, era do PDT, e eu estava no MDB, nós fizemos só as denúncias e provamos o caos que é o trânsito de São Luís, que é o transporte de São Luís. E o Edvaldo, naquele momento muito sensato, o tirou. Rapaz, se o Fábio fosse vereador hoje, o Braide estava muito fodido. Será? E aí, se tu fosse vereador hoje, como seria a vida de Braide? Na verdade, uma gestão, uma cidade dessa, como São Luís, inclusive, quero dizer que apoiei o Braide no segundo turno, né? E nós fizemos, inclusive, uma chamada que o Brado da cidade era do Braide. Mas, se fossemos vereador, ia fazer o meu papel, que sempre fiz. Fiz caro de dar. Mas como é que tu vê hoje... Como é que vai pular essa daqui agora? Certo. Qual é a tua opinião a respeito da gestão do Braide aí? Sem transversar, Fábio. Pelo amor de Deus. Eu já percebi que tu está com uma queda aí de... Não, porque está tudo bom, mas... Ele é bom, ele é bom. Não, não, não. Essa ali não vai escapar, não. É a resposta objetiva. Eu prefiro comparar. E por que o que me faz ser candidato a prefeito de São Luís? E vocês têm que concordar que eu tenho uma eleição de vereador pavimentada. Pavimentada. Eu tive 12 mil votos em São Luís. 12.500, 13 mil votos. O que me faz é... Alguns pontos. Por exemplo, o PDT. O Edvaldo, para se eleger, reeleger, foi para o PDT. E eu te pergunto, para vocês dois, me diz uma coisa boa do Edvaldo. Eu vou te ajudar para não deixar numa situação difícil. Sim, 500 mil praças em nove meses. Perfeito. Bom, foi bom, não foi? O Braide, para se eleger, teve o apoio do PDT. Porque se o nosso líder maior, o senador Everton, eu quero mandar um abraço para ele, nosso presidente municipal, Raimundo Penha, tivesse apoiado o Duarte Júnior, o Duarte Júnior seria hoje prefeito de São Luís. Concorda? Concordo. E o Braide, vamos uma coisa que... Boa que o Braide fez. Vamos botar o trânsito livre? Vamos ajudar? Bom, não foi? O que me motiva a ser candidato a prefeito de São Luís? Porque eu não estou discutindo o bom. Eu estou discutindo o melhor. O melhor para São Luís. Tadeu Palácio, em 2007, foi eleito o melhor prefeito do Brasil. E ele não fez somente o bom. Porque ele foi eleito o... Me ajuda. O melhor. O melhor. E é isso que São Luís precisa. Mas esse concurso que ele ganhou aí deve ser muito vagabundo. Tadeu chegou a ser o melhor prefeito do Brasil. Mas eu ainda não cheguei nem no Jackson. Jackson foi eleito pela Folha de São Paulo. Nossa, grande referência. Grande referência. E por lembrar de Jackson... É aquela das pesquisas, né? Foi eleito o melhor prefeito do Brasil por duas vezes. Por falar em Jackson, a gente lembra... Fábio, me perdoa. A gente não mora em Florianópolis, cara. Na boa. A gente não mora em Curitiba. Porque assim... Me perdoa a sinceridade aí. Se a gente tiver dois prefeitos... Pô, dois prefeitos dos melhores do Brasil. Pô, a gente mora em São Luís, Fábio. Será que a gente acabou nessa cidade de 2004? Pô, será que assim... Imagina o seguinte. Vamos pensar São Luís, 2008. Foi quando o Cafetelo ganhou. Pela Folha de São Paulo, por esse outro que ganhou o prêmio aí... Tipo assim... São Luís, 2008, meu brother, era a coisa mais linda. Teve Jackson o melhor do mundo, do Brasil. O Tadeu o melhor do Brasil, não sei o quê. E assim... Vamos pensar... A gente precisa pensar no antes e no depois. Vamos pensar nas obras que Jackson deixou em São Luís. Vamos avaliar? Bora, só socorro. É difícil, viu, cara. Só socorro. Vamos lá. Vamos lá. Drenagem profunda. Quem foi que fez? Tem... Isso. Tem onde São Luís? Não tem? Coroadinho. Coroadinho, Fábio. Eu fiquei inundado lá. Tá com dois meses. Mas ele fez muito. Agora precisa seguir. Precisa seguir. Vamos pensar bem aqui. Como você falou no socorrão. No sistema... É, socorrão, tudo bem. Quem fez o sistema de integração do transporte? Foi o Jackson. Não, o sistema de integração... Foi o Jackson. Foi o Jackson. O socorrão, dois. Foi o Jackson. Foi o Jackson. A quantidade de alunos, tinha 50, ele dobrou a quantidade de alunos na escola. Vou checar isso, viu. Entendeu? E Jackson... Sabe que vai ter depois uma checagem aí nessas coisas que tu tá falando? Tu quer dar uma de Ciro Gomes aqui pra cima da gente, Fábio? Eu tô achando estranho isso aqui. O Fábio quer ser prefeito pra fazer o D. A gente nem chegou isso aí. Aí eu ia estar deixando pro gran final. Eu tô fazendo só fazer... Assim, Tadeu, Jackson... As referências do PDT são esses dois. Eles estão com os quadros... Ele tá lá no quadro da parede do PDT. Eles são as referências do PDT. Nós vamos buscar quem cuidou de São Luís. Referências. Você me disse ainda há pouco... Então, se for pra buscar quem cuidou de São Luís e pensar em obra, tem que ir buscar a Roseana, né? Eu nunca neguei isso. Eu sempre disse que ela foi uma grande prefeita de São Luís. Eu falei, inclusive, defendi o nome dele. Todo mundo tem medo de falar o nome do Sarney. O próprio sobrinho, filho, queria tirar o nome, cara. Eu trouxe o nome do Sarney pra cá porque eu reconheço o aeroporto, eu reconheço o porto, eu reconheço os hospitais, a ponta... Eu nunca neguei isso. Tanto que eu usei isso na minha campanha. Apesar de terem me negado, mas eu não sou um homem de estar culpando. É isso aí, é verdade. Eu me lembro que foi o primeiro candidato a prefeito de São Luís que levantou a bandeira da família, depois de João Alberto, lá no início da década de 90. Eu falei no debate o nome da governadora Roseana Sarney. Falei no debate. E tanto que paga caro por isso, por não ter apocritado nessa campanha. Poderia ser diferente hoje. Então, assim, eu tô buscando uma referência do meu partido, que de fato foi. De repente, Linhares, você, acha que o Jackson ou que o Tadeu não foi referência. Mas foi referência, assim, pra essa cidade. E quando a gente anda, a gente vê que o povo, de fato, reconhece isso. Eu tô falando já pouco que tá nessa pré-candidatura a prefeito, apesar de ter uma eleição pavimentada, diria assim, pra vereador no ano que vem. Se eu entendi bem, tu tá dizendo que, assim, tem um caminho mais fácil pra ser eleger vereador no ano que vem, mas mesmo assim tu não queres, tu tá buscando esse caminho da candidatura majoritária. E aí eu te faço uma pergunta que é quase uma provocação, porque... Fica à vontade. Na verdade, é uma provocação que a gente ouve de coxia, né? Esse caminho pra vereador tá pavimentado, e aí tu tá sinalizando com essa pré-candidatura a prefeito? Eu já fui vereador de São Luís. O caminho mais fácil seria me reeleger. Perde sentido eu abrir mão lá atrás e voltar de novo agora. Eu, hoje, como te disse, sou muito grato ao mandato que me foi conferido pelo povo e personificado por mim. Gratidão total. Mas eu acho e acredito que posso contribuir muito. Eu desafio o Brage, o Edvaldo e o Duarte. Quem desses venceu na iniciativa privada? Quem desses pode dizer pra mim que fez gestão, que é CEO de uma empresa de mais de 12.500 funcionários, que começou do zero? O povo quer saber disto. É natural sair do público e virar empresário. Ser empresário e virar político. Eu saí do mandato sem culpar ninguém. Eu nunca culpei ninguém pelas minhas escolhas. E comecei na iniciativa privada. E nós vencemos. Eu trabalho todos os dias de forma incansável. E essa experiência eu quero trazer pro povo de São Luís. Eu tenho certeza e lucidez que não vou administrar só São Luís. São Luís precisa das mãos amigas, das pessoas bem intencionadas. Nós temos bem aqui a UFMA, nós temos a UEMA, nós temos aqui a Associação Comercial, nós temos a FIEMA. Quando que se viu uma reunião do prefeito pra discutir isso? Quando? Primeiro, mas tu acha que essas instituições fazem alguma diferença, Fábio? Porque esse pessoal tá aí há um milhão de anos, o UFMA, o EMA. Tu não acha que o que falta em São Luís não é criatividade? Porque assim, toda vez que a gente vai conversar com algum cara desses, Políticas Públicas, Políticas Públicas, é uma tara, Políticas Públicas, todo mundo com a saída, Políticas Públicas. Aí o que a gente vê assim, vamos lá, se conversa muito sobre... Só dar uma quebra aqui. Fica à vontade. Acabei de receber uma mensagem que diz assim, choram as rosas. Olha aí, ó. Vou falar nas rosas. Choram as rosas? Vou falar nas rosas. Eu trouxe pra vocês dois. A rosa do amor. É do partido? A rosa da cidade. A rosa dos amigos. Rapaz, o homem é bom de marketing mesmo. Esse espinho aqui não tá envenenado não, né, Fábio? A gente vai saber que tem espinho na nossa torre. Tá cheirosa, viu? Eles são naturais. Tá cheirosa. Tá cheirosa. Vou cuidar. Chora a rosas. Continua, Linha. Continua, Linha. Pois é, rapaz. É um homem marqueteiro mesmo. É um monstro. É um monstro. Certo. Vamos lá, Fábio. Tá bom ou ruim? Tá bom, tá muito bom. Ao vivo aqui a gente tá muito bem. No horário, né, 2.12.2014. Bora lá. Tudo é... O que a gente vê? Todas as vezes que alguém se predispõe a ser prefeito de São Luís, são as mesmas soluções. E até governador do Maranhão, a mesma coisa. Pega Flávio Dino aí. Não, eu vou romper a família e tal. Tirou a família da pobreza. Lê, 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 lê. Governou do mesmo jeito de Rosiana, com os mesmos aliados de Rosiana, com a mesma estrutura administrativa de Rosiana, fazendo absolutamente tudo igual a Rosiana. E assim, na Prefeitura de São Luís, é aquela mesma coisa, aquela mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa de sempre. É. É, 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 assim, o que que tu vai fazer de diferente, o que que, caso tu venha a ser eleito prefeito, o que que tu vai fazer de diferente desse pessoal? Porque, assim, convenhamos, convenhamos, a família Sarney está para o Maranhão, no que diz respeito à inspiração da classe política, como o PDT está para a Prefeitura de São Luís. Porque tudo que essa Prefeitura de São Luís é, tudo que o governo do Maranhão é hoje, foi o grupo Sarney que engendrou e criou e aplicou, e todo mundo só vem fazendo a mesma coisa depois. A gestão da Prefeitura de São Luís, ela foi criada, engendrada pelo PDT e vem sendo aplicada por Castelo, vem, depois foi aplicada por Rolandinha, Braide governa com uma coisinha ou outra aqui, mas, assim, tu acha que tu está disposto, primeiro, tu está disposto para promover esse rompimento, botar São Luís para frente, ou tu vai ficar nessa coisa aí de, não, porque o senhor Tadeu e o senhor Jax e tal, e fazer a mesma coisa que o Castelo fez, que o Edivaldo fez e que o Braide está fazendo? Eu acho uma pergunta extremamente criativa. Eu aproveito, a vida é muito engraçada, como a vida dá voltas. Sete anos atrás, eu não debate aqui, eu falei, eu nunca me esqueço disso, eu falei do sequestro do carbono, Gilberto Leda até criou um meme. Sequestro do carbono? Através das árvores, que perguntaram do CO2, ele disse que as árvores sequestravam o carbono e tal. Pô, tu já estava nessa vibe de Greta, tu já estava naquela vibe de Greta Thunberg Lá atrás, lembra, Gilberto, disso? E eu perdi muitos votos, perdi muitos votos por isso, e hoje é o que se fala, criou-se até a Bolsa de Valores. É crédito de carbono. Crédito de carbono. Então, assim, eu sempre tive muita coragem e fui arrojado. Se tu vai bem aqui em Fortaleza, na hora que tu sai no aeroporto, tu vê um elevado gigante. Eu tenho lucidez que o poder público, o repasse institucional, não dá para te fazer nada em São Luís. Mas tu tem que buscar. Fortaleza se especializou em empréstimos internacionais e a cidade desenvolveu. Eu sempre digo que prefeito, governador não é para ter lucro. O lucro disto, o Estado não é para ter lucro. O lucro disto é o ganho social. Eu falei da criação da Secretaria Portuária. Eu falei lá de trazer, que ninguém nunca sabe, ou então, o VLT, que foi dinheiro público, lá, saindo de São Luís, do começo de São Luís, lá da Araracanga, porque a bitola métrica era a mesma, botar na malha ferroviária da Transnordestina. Eu falei de mudar, nós estamos falando de uma cidade extremamente portuária. Eu falei de não termos só um modal. Eu, inclusive, domingo, vou fazer uma festa do dia das crianças lá no Tauamirim. Sabe como eles vão fazer? Eles pegam o barco, vêm para a Estiva. Claro que Conceição. Quer botar ônibus. Quer botar ônibus. Quer botar ônibus. Então, eu sempre pensei na frente. Agora, e hoje o PDT, ele sempre foi carente de uma coisa, o PDT nunca tinha tido um senador. Nunca tinha tido um senador. Nós temos o senador Everton. Nós temos uma pessoa que está sem mandato, o Roberto Rocha, que é um cara extremamente inteligente, que pode ser aproveitado. Não se tem projeto. Eu quero que tu me aponte um projeto do governo Braide e um projeto do governo Brandão. Não se tem projeto. É muito mais fácil tu pintar uma escola e fazer uma live. Não tem projeto. Nós precisamos de projeto e planejar. Não acontece da noite para o dia. E falando nisso, Fábio, na tua visão, visão de cidadão mesmo, não é nem uma visão de pré-candidato, de morador de São Luís. Qual é o principal problema de São Luís que o próximo prefeito vai precisar resolver? A saúde. O problema de São Luís, ontem, eu vou declinar do nome de uma ex-secretária de saúde e me ligou. Olha como ficou marcado na cabeça das pessoas a minha atuação na saúde. Ela me ligou. Ex-secretária de saúde do Estado. Me ligou desesperada. Eu estou com meu pai no socorrão. E aí eu volto para o Jackson Lago, que foi que colocou as ambulâncias, foi que criou socorrão, socorrinho, que integrou esta rede. O que que acontece? Ela me disse que estava desesperada, que ela não conseguia nem regular o pai dela. E que só esperando por leite tinha 40 pessoas. O hospital da criança está há quanto tempo para ser concluído? Uma vida. A fila lá no CEMARC. Uma vida. Então, o maior problema de São Luís é cuidar da saúde. É cuidar dos profissionais da saúde que cuidam de todos nós. Fábio, mas com o governo dando ambulância para prefeito aí todo ano, São Luís aguenta? Existe a possibilidade de uma estrutura que aguente atender todo o Maranhão do jeito que é? Ou quase todo? É muito fácil culpar. Nós somos treinados para sermos reativos e não reflexivos. Nenhum prefeito, o que nós precisamos é organizar o sistema. Nenhum prefeito manda um paciente para cá e não pode ser cobrado. Há uma pactuação. Isto é pactuado. São Luís com o município. Quando vem um paciente de lá, o município de São Luís recebe. Então, precisa alinhar isto, essa pactuação. É muito fácil culpar os prefeitos, porque a referência é São Luís. E nós precisamos organizar o sistema. E isso aí vai acabar quando nós somos prefeitos de São Luís. Deixa eu te explicar uma coisa. Você ouviu, Linhares, você ouviu, internautas, você ouviu por várias vezes, quando você chegava na UPA, dizer o quê? Parece um hospital privado. Deu certo. Quando, final do gol, quando nós estávamos no gol, até no final, quando nós pedimos o socorrão, o Ricardo Moura pediu o socorrão para João Castelo e nós passamos lá 20 dias, acabamos com a fila do socorrão. É falta de vontade. É falta de planejamento. É isso que falta na gestão. Qual a tua opinião sobre o Duarte Júnior? Não tenho nenhuma opinião formada. Pô, eu pensei que tu ia lá pra agora. Porra, rapaz. Quando é um... Não, eu não tenho nenhuma opinião, até porque... Veio, hein? Chegou bem na ponta da língua e voltou. Nada disso. Nada disso. Eu não tenho nenhuma opinião, nem positiva e nem negativa. A opinião do povo está aí. Escolheu o Braide como prefeito de São Luís. Quem pode julgar, quem pode fazer qualquer julgamento é o povo de São Luís. E ele fez aí no... E Iglesio? Iglesio é um homem inteligentíssimo, uma pessoa inteligentíssima, mas por si só fala as votações. Esse julgamento não é meu. É uma diferente... Ah, Fábio. É diferente... Por favor, tu tem que dar uma opinião sobre os teus adversários. Olha, se tu for dar opinião sobre eles ano que vem, eu vou resgatar esse vídeo e vou dizer assim, ó, ele não pode dar opinião sobre os caras. Eu quero... Então, tu aproveita pra dar. A gente faz uma avaliação por onde passaram. Iglesio passou pelo socorrão quando eu fui secretário, saiu, teve problema. Pronto. Lembra daquela vaquinha que foi feita, não sei o quê, que tinha uma bitributação pedindo pras pessoas, que passou até no Jornal Nacional, uma coisa extremamente ridícula. Então, enfim, eles falam por si só com suas atitudes. Mas é bom tu lembrar, gente. Fábio, e aí eu queria... Já que a gente tá aqui te pressionando pra falar dos adversários, eu quero botar Neto Evangelista nesse debate, porque tu falaste há pouco sobre o apoio dele à Braide, que deu a eleição, a vitória pra Braide. E eu concordo. Inclusive, eu já fiz esse exercício. A votação do Neto no primeiro turno, em 2020, ela é praticamente igual à votação que se soma à do Braide no segundo turno. É uma coisa impressionante. É oitenta e poucos mil votos, é praticamente a mesma... O crescimento do Braide é praticamente igual à votação do Neto no primeiro turno, o que nos leva a crer que efetivamente esse apoio foi muito importante. A gente não pode nunca dizer que foram todos os votos do Neto, a gente não pode falar isso, mas é um dado curioso, é no mínimo curioso. E o Neto, ele não era do PDT, mas tinha o apoio do PDT. Ele era o candidato do PDT, apesar de não ser filiado. E aí eu te pergunto, esse voto era do PDT? Tu me perguntaste do Neto, e o balizador do futuro é o passado. Se eu te convidar pra gente abrir uma janela no presente, fizermos uma viagem não tão distante ao pretérito, é Neto... Até quando? Em 2012, mais ou menos? Vamos voltar um pouquinho mais. Quando o Neto desceu lá em... Na cidade de Maura Jorge... Lago da Pedra. Lago da Pedra. Do palanque das sogras. A sogra que deu pra ele o seu maior patrimônio, que é a filha. Então, ele desce do palanque pra apoiar o Flávio Dino, pra ficar lá. Aquilo manchou a vida dele política. Bom, os votos não são do Neto. Você me ajudou e fortaleceu. Do PDT. Foi a rua do PDT. Foi a militância do PDT que deu essa votação pro Neto. Não existe essa... Totalmente. Totalmente você... Eu lancei minha candidatura há dez dias. Fábio, eu vou dar uma agora na tua canela. Por que você dessa militância não elegeu o Clodomir? Não, eu vou fazer uma pior. O Clodomir estava completamente rachado. Nós tínhamos dois candidatos dentro do PDT. Nós tínhamos lá o que era secretário de educação. O Assi Feitosa. O Assi Feitosa e o PDT. E o Clodomir, que era o candidato. Ali não foi no Clodomir. Ali foi um tiro que foi dado no Clodomir pra Tadeu Palácio. Ali foi uma briga interna. Se tu voltar lá atrás no Senado, aconteceu isso no PMDB. Brigas internas racham o grupo. E assim sucessivamente. Mas os votos do Neto foram do PDT. Prova disto que o Brad ganhou, Edivaldo ganhou a eleição no PDT. Quem é o maior líder do PDT atualmente? Político? O Everton. E por que que ano passado ele levou fumo aqui em São Luís pra Laésio, que nunca nem veio aqui? Na política tem esses mistérios. O Laésio, nada contra o Laésio. Não teve segundo turno por 1%. Apenas 1%. Laésio, o PDT, dividido. O Everton não definiu que bandeira punhar. Todos os candidatos... Mas dividido em que sentido? Entre... Já entre... Lula e Bolsonaro. Ele não disse pra gente assim, meu candidato é Bolsonaro, meu candidato é o Lula. Porque o candidato dele era o Lula. É uma análise pertinente. Se tu parar pra pensar... O Sebastião Madeira, ele definiu bem isso. Ele disse numa entrevista aqui pra mim que o Everton tava num limbo. E aí, se tu parar, todos os candidatos de centro despecaram. Ali o Brasil se dividiu. Ali não dá pra dizer que o Laésio foi a maior liderança. E ali ficou claro que o governo do estado, assim como investiu pesado na eleição, ajudando os vereadores de São Luís, ajudou o Laésio. Pra que ele, de fato, tirasse esse voto e não tivesse segundo turno. E a estratégia deu certo, que foi 1%. Então, assim, São Luís quem ficou? A liderança do Everton é tão forte, a liderança do PDT é tão forte, que nós tivemos mais votos que a Divaldo em São Luís. Nós somos o terceiro colocado. Mas, e aí, eu te pergunto, aproveitar esse tema, e o Fábio Câmara, é Lula ou Bolsonaro? Eu, na verdade, votei no Ciro Gomes. Eu votei no meu partido. Eu votei no Ciro Gomes e voto no PDT. O meu candidato é o nosso candidato. Não vai ficar no limbo. Não, o nosso candidato. Eu votei no PDT, no Ciro Gomes. Porque eu sou um partidário. Mas o nome do Ciro Gomes... E ano passado? No segundo turno? É. No segundo turno, nós votamos junto com a orientação do nosso presidente do partido, Everton Rocha, que foi no presidente Lula. Em 2018. Foi Lula ou foi Haddad? Ou foi Bolsonaro ou foi Haddad? Não, eu votei no Bolsonaro porque eu estava no partido dele. Eu votei com ele. Tu estava no PL naquela época? No... No... É, não. Era... Aquele partido, PSL. PSL. Vem cá, e agora deixa eu te perguntar, voltar aqui para essa candidatura, ou pré-candidatura, a prefeito. De onde é que nasceu essa conversa com o PDT para ser o candidato do PDT? Deixa eu te explicar uma coisa. Time que não joga, não tem torcida. É, isso é verdade. E, primeira coisa, a gente precisa estar na discussão. Eu fui testado em 2016. Faltou apoio do grupo. Eu sou o segundo suplente de deputado federal. O PDT só elegeu um candidato a deputado federal por conta da nossa votação, nossos 21.500 votos. E eu chamei o senador Everton, visitei ele em Brasília, e disse, senador, eu tenho o desejo de disputar a eleição para a prefeitura de São Luís. Ele disse, te movimenta. Procura o diretório municipal e depois a gente conversa. E hoje, que eu quero mandar um grande abraço ao meu presidente do partido, Raimundo Penha, tive com ele, conversamos com ele, e levei meu nome para ser avaliado na comissão executiva, nos movimentos, na nossa lista de pré-candidatos. E estou me movimentando. Hoje sou pré-candidato a prefeito de São Luís, mas isso vai passar essa discussão pelo nosso partido. Foi impactante, né, Flávio? Tu estava esperando, porque assim, tu começou ontem, né? Foi final de semana. Começou no final de semana e já teve, já teve todo esse rebuliço todo, já está todo mundo te, muito provavelmente já vai aparecer até nas próximas pesquisas, eu acredito. Tu estava esperando que a tua entrada, ela iria ter um efeito tão imediato assim no tabuleiro, ou tu estava preparado para sofrer mais um pouquinho? O meu desafio, primeiro, é vencer dentro do partido. Depois, entrar no disco de pesquisa. Desculpa. E isso, eu sempre soube que fui o vereador, quando fui vereador de São Luís, ativo. Eu sempre estudei, eu sempre me dediquei. E a ressonância é isso. O povo, ele acompanha a vida da pessoa. E todas as vezes, todas as eleições, basta ver os números que eu fui candidato, eu fui bem recebido. Eu não fico fazendo campanha o momento todo, o ano todo. Chegou o tempo da eleição, apeio do carro que estou e vou ser candidato. E sempre fui bem recebido. Eu saberia, e eu tenho certeza, que nós vamos disputar essa eleição com muita firmeza. Porque nós temos uma proposta para São Luís, nós temos um partido, nós temos um grupo, e nós temos uma história, que nós podemos resgatar. E aí, rapaz, o homem... Ele está respondendo muito rápido. Pois é, o homem é o defleste das respostas. Ele ganha. É na impossibilidade que você tem de raciocinar, porque ele responde tão rápido. Mas ele está ganhando aqui, fugindo de algumas perguntas. Ele falou de neto, ele falou de igreja. Mas ele não falou de Duarte. Ele não quis falar de Duarte. Por quê? Não, eu acho que Duarte, como eu estou te falando, é que teve um julgamento mais severo, que não ganhou eleição no segundo turno. Faltou apoio da classe política. Fala por si só. E eu não tenho nada... O problema dele é com a classe política, então? Na verdade, como eu estou te dizendo, isso ficou muito claro no segundo turno. que teve dificuldade no relacionamento. Inclusive, eu o visitei em Brasília. Como eu disse, eu vou procurar todo mundo. Visitei o Duarte. Já, inclusive, falei com o Márcio para visitar o Braide. Vou visitar o Edvaldo, se assim for oportuno. Porque eu quero, de fato, discutir São Luís. Essa foto ia ser histórica. Essa foto ia ser histórica. Já imaginou? Fábio Câmara com Edvaldo Holanda. O Paulo Vito é um vencedor. Ele é presidente do terceiro maior poder. Nós falamos do governo, do quarto. Governo do Estado, Prefeitura de São Luís, Governo do Estado, Assembleia, Prefeitura de São Luís e Câmara. Isso não é para qualquer pessoa. Ele comanda uma Câmara de Vereadores. Tu tem relação com ele? Eu conheço, tenho uma relação muito, não tenho tanta intimidade. Não tenho intimidade com ele. Mas é admirável. Um cara que foi suplente de vereador, com 37 anos, elege esse vereador, ato contínuo, presidente da casa, não temos como nós admirar. Tu já disseste que cada um sabe do seu caminho, quando comentou a desistência dele. Mas, estrategicamente, se é para abandonar um projeto desse, não era estrategicamente mais inteligente fazer isso mais adiante? Levar o... Porque, assim, eu penso o seguinte, ele tinha um capital político. Qual era o capital político dele? 26, 27 vereadores ao seu lado. A gente está... Eu gosto de tratar a política como ela é tratada de verdade, porque, às vezes, o pessoal não gosta de falar algumas coisas, e aí omite detalhes do eleitor, de quem nos acompanha. Esse momento é um momento de muita negociação. E eu não falo negociação aqui no sentido pejorativo da palavra, não. É um momento de conversas. A gente, um estica uma corda daqui, o outro dali, cada um joga com as cartas que tem, ou esconde algumas. Faz parte do jogo. Me parece que alguém que tem o capital político que o Paulo Vitor tinha, e eu digo tinha porque já tem vereador aí declarando os seus votos isoladamente, ou seja, ele não tem mais esse capital todo. Diminuiu a cotação dele, a cotação dele diminuiu. Estratégicamente, não era mais inteligente levar esse projeto um pouco mais adiante para negociar, conversar, sentar à mesa com um poder maior? Quem sou eu para dar uma orientação para o Paulo Vitor, mas eu tenho o direito de dar uma opinião. É uma opinião, porque a orientação não é porque ele já desistiu. Já desistiu. Mas eu acho que a Câmara comete alguns erros e eu combati um deles. Por exemplo, antecipar a eleição. Tu não sabe quem é o presidente que passa a ter na tua Câmara, na Câmara de Vereadores, dois presidentes. Acho que isso é um grande erro. Eu sou completamente contra isso. Ele antecipou, ele ganhou a eleição, Osmar antecipou a eleição e ele virou presidente, que é uma grande honra ser presidente da Câmara. Ato contínuo, ele deixa de ser presidente e vai ser secretário. Aí ele bagunçou tudo. Eu acho que ali foi o grande erro dele. Se ele fica ali, segura a Câmara, cuida da Câmara, cuida da cidade, conversa com os colegas vereadores, não antecipasse tanto a discussão. A discussão está só começando. O jogo está só começando. O diálogo está só começando. Tem tantas coisas que podem acontecer. Vamos imaginar que o ministro Flávio Dino vai para o Supremo. como quantos órfãos políticos vão ficar aqui. Então, o Paulo, eu acho que tem um ditado... Após o teu discurso está parecido com o de um colega nosso. Mas tudo bem, continua. Tirar a tua graça é assim. Ele ficou... O Paulo Vito ficou na secretaria. Ele largou a discussão com a cidade, ele se afastou dos vereadores. Então, ali ficou uma situação muito difícil. Ele não cuidou de quem o levou até o poder, que fossem os colegas vereadores. Ele precisava alinhar, deixar isso bem fechadinho. Não saiu. Quando ele abre mão dali da Câmara, ali foi uma grande... Mas é uma leitura que ninguém ainda tinha tido. Foi muito ruim. Foi muito ruim aquilo ali. Eu ainda não tinha visto essa leitura e eu achei ela interessante, cara. Como é que tu... Se afastou dos vereadores. Como é que tu faz uma negociação gigante, conversa com A, com B, vira presidente. Aí tu... Epa, eu não quero mais ser presidente. Ele bagunçou a cabeça dos colegas vereadores e do eleitor. O eleitor votou pra ele ser vereador. E aí é uma grande... Poxa, presidente do poder. É uma leitura interessante. E aí ele se perde bem ali. Eu acho que Paulo se perde. E aí ele continua com erros sucessivos. Antecipou a discussão. Antecipou a eleição. E ficou com a parte mais pesada da eleição. Cuidado dos vereadores. Tá vendo? Quando tu fala as coisas sem pudor, sai até melhor. Tu poderia ter respondido assim, não, quem sou eu pra dar opinião, eu não vou falar nada. Mas não, tu foi lá e falou, ó, saiu uma análise aí que eu ainda não tinha olhado isso. Olha aqui, Lê, mais gente participando aqui. Bota quente aí, Gilberto, bota quente aí. Tomara que eu não repita, né? Porque tem tanta gente e alguns estão comentando mais de uma vez. Rapaz, é uma rapaziada aqui. Até Simplício tá prestigiando ele. Simplício Araújo tá aqui. Um abraço pra Simplício, meu amigo. Simplício, daqui a pouco eu vou te ligar, hein? Simplício falou assim, Fábio é um lutador, tem garra e agrega muito ao debate. Só não sabe jogar basquete, que esse negócio dele aí eu tenho certeza que ela conversa. Também Cleidiane Mota, Argemiro Falcão, Lucilene Pires. Tu conhece essa turma toda? Conheço alguns aí, Argemiro, conheço. É, o que mais? O Elma Souza, o Sebastião Sanz, rapaz, ele tá muito ativo aqui. Eu vou ler um comentário dele. Ele disse assim, as administrações públicas que mais somaram com São Luís foram as de doutor Jackson Lago por terem tido a marca da participação popular. Com o Fábio Câmara teremos uma gestão compartilhada. Ele tá no PDT também? Tá no PDT. Ah, tá explicado. Gente boa, Sebastião Sanz é gente boa. Cleidiane Mota tá por aqui, Fernando Gacês, Josian Dodd. E Jorge Mamede tá dizendo que tá precisando de água na produção. Pô, Mamede, o bebedouro é lá no segundo piso, não tem a mínima condição. Vai ser a ceia comer. Não tava cheio não esse, porque... Tava cheinho. Então foi fértil. O Fábio tá nervoso. Não, tá nervoso. Comer muita água mesmo. Ou foi o domingo que foi puxado. Um ano sem álcool, um ano e meio. O que, rapaz? Ixi, eu não confio em gente que não bebe, Fábio. Eu não confio em gente que não bebe. Eu não confio em gente que não bebe. Eu não confio. Sim, bora lá. E chega o PDT lá, Raimundo Penha vai ter aquela reunião lá com Everton, né? E senta, bate no teu ombro e fala assim, pô, tio Fábio, não vai rolar. Tu, obviamente, vai aceitar a decisão, parará. Se o PDT... Aqui tá evidenciado. Se o PDT te der essa oportunidade, é claro que tu vai com ela até o fim, pelo que eu estou a perceber aqui. Mas digamos que o PDT não te dê essa oportunidade de sair candidato a prefeito. É finish a eleição pra ti ou tu tenta sair pra vereador? Eu não... Não, eu sou muito honrado em ter sido vereador em São Luís. Mas eu falei a princípio que não tenho apego à verba. Eu tenho apego ao verbo. Tu achou até estranho quando eu não deu uma opinião. Você mesmo disse, Gilberto Leda. Eu não sou o candidato a vereador de São Luís. Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. E não vou colocar meu irmão e nem tampouco minha esposa. Zero. Rapaz, botei fé. Eu não sou o candidato a vereador de São Luís. Mas converso com minhas lideranças, que aguardem um pouco, porque nós temos um grupo. E dentro do PDT nós vamos escolher ajudar o partido. Que eu acho que essa é a regra do jogo. Zero. E se o senador Everton, se o presidente Penha, entender que é melhor, se o líder Aziz, que eu quero mandar um abraço pra ele, a liderança do PDT, entender que é melhor eu não ser candidato, não serei candidato de mim sozinho. Nós estamos falando representar o grupo do PDT, a história do Jacques, do Tadeu e assim sucessivamente. Sem nenhum problema. Agora, uma coisa eu posso te dizer. Eu dei minha contribuição pro PDT em dois momentos. Uma pra eleger o nosso deputado federal, o Marcionais. E pra ajudar a eleger a bancada de vereadores do partido. Eu sou homem de grupo, eu sempre mostrei isso. Te falei ainda há pouco que entendia que o PMDB lá atrás tinha que ter um candidato a prefeito. E fui. Fui pro sacrifício. Eu acredito no sucesso da eleição. Precisamos passar essa etapa da pré. Agora que começou o jogo. Vamos parar pra pensar rapidinho? O nosso prefeito de São Luís não chega a 30%. O Duarte Júnior não chega a 24%. O Edivaldo não chega a 15%. Todos os outros candidatos que aí estão, Neto Evangelista tá sem partido. O Hélio tá sem partido. Neto tem a União Brasil. Pronto, mas vamos que ainda não definiu. Iglesio tá sem partido. E o Neto ainda sofre um processo grande aí que pode acontecer a qualquer momento. Mas ele não fica inelegível. Se nós... Mas fragiliza muito. E se nós, se o PDT não tiver a candidatura, e esta candidatura não chegar pelo menos no 10%, acaba a eleição no primeiro turno. Há uma valorização da imprensa, há uma valorização da cidade, há uma valorização da classe política, essa candidatura do PDT. Ela é importante e vai fazer o prefeito Brage, ele avançar a trabalhar, a cuidar muito melhor da cidade. Fábio, agora mais um questionamento que é uma provocação. Fique à vontade. Quem vê o Fábio tão engajado com o PDT hoje, e defendendo, inclusive, as gestões do ex-governador e ex-prefeito Jackson Lago, quase esquece, mas eu não esqueço, que ele esteve, na verdade, do outro lado quando daquele processo de cassação do Jackson Lago. Na verdade, o Fábio começa a ganhar poder com a cassação do Jackson. Estou errado? Perfeito. Isso é bem digerido dentro do PDT? Isso já foi motivo de alguma conversa entre vocês? Ou simplesmente passaram como se isso não tivesse acontecido? Qual o poder que o Fábio Câmara teria numa decisão dessa, do Supremo? Política zero. Eu era ainda funcionário do partido, do PMDB. Zero. Isso foi uma etapa, como tantas etapas acontecem na vida de todo mundo. Algumas pessoas, por exemplo, que estavam do lado de lá, estão do lado de cá, que estavam do lado de cá. A política não é estática. Ela muda constante. As opiniões da gente mudam. A gente vai melhorando dia por dia. Eu, quando fui para o PDT, eu quero deixar muito claro, porque eu não queria votar no Flávio Tino. Eu não queria essa continuação. E o Everton tinha rompido com o Flávio Tino. E o Everton tem uma coisa, o senador Everton, desculpa chamar, porque está no tempo de intimidade, é a nossa história, é a nossa cor, é o fim de uma professora sem vitimização, porque é uma referência. Agora, a história não pode ser negada. Você tem sua história, a Linhares tem sua história, e nós temos a nossa história. E isso me identifica com o senador Everton. Por isso que eu fui ancorar no PDT. Fábio, eu estou percebendo aqui o seguinte, que além de você estar centrado na questão de ser candidato a prefeito, não vai ser candidato a vereador, e eu acho isso bacana, eu acho isso muito massa. Eu só acredito vendo, eu sou o São Tomé nessas coisas. Não, ele sabe muito bem que se ele, se chegar ano que vem, e tu vier com a conversa que tu é candidato a vereador, me liga de madrugada para tu ver. Me liga, me liga de madrugada para tu ver. Deixa eu ver. Não, mas só para finalizar, para fazer a pergunta, que a gente já está chegando aqui no limite das baterias. Mas, então está claro aqui, tu está deixando claro que não sai para outra campanha, que não seja para prefeito. E eu também estou te percebendo muito centrado na questão do PDT. Então, assim, é só candidato se for pelo PDT. Digamos o seguinte, PDT dá para trás, não sei o que mais, aí Marcos Brandão te chama lá. Pá, vem para o MDB. Zero chance. Ou é pelo PDT ou não é? Acabou. Eu não estou numa aventura, eu não estou querendo promover meu nome, como natural as pessoas fazerem o julgamento. Quando tu te expõe, Gilberto, eu não me chateio com nenhuma entrevista de ar, com uma opinião que muda, que não está de acordo. Eu acho que isso vale para o crescimento, isso vale para a gente refletir. Zero problema. Eu serei, eu sou pré-candidato, eu sou pré-candidato para ser aprovado pelo partido e pré-candidato a prefeito de São Luís. Está decidido. Pelo PDT. Pelo PDT. E eu tenho a lucidez da possibilidade de não ser, porque tem toda uma discussão, isso vai vir de Brasília, vai o senador, enfim. Mas a minha parte que me toca, sou pré-candidato a prefeito de São Luís. Quem é vereador pelo PDT hoje? Penha? Só está o Penha, foi eleito o Penha. E o Pavão vai sair, vai sair. Pavão não vai para a reeleição, não? Vai para o outro partido. O Nato também é. Já saiu, já saiu. Penha ficou sozinho. Sozinho. Nós vamos construir uma nominata, uma nominata competitiva e nós vamos eleger... O partido fica bom, fica atrativo. Vai ficar atrativo, né? Terá tempo de televisão, terá voto de legenda. Gilberto, é muito simples. Sem apoio político, sem grupo, eu tive 3.62. Com o apoio desta liderança, eu quero mandar um abraço para toda a liderança do PDT que me acolheu. Isso não quer dizer que não vamos ter diferenças, porque o oxigênio do partido é discussão interna. Eu estou pronto para discutir. Rapaz, é um argumento bom esse teu, viu? É um argumento bom. Não é querendo tirar força, não. É só, na verdade, para fazer uma... Uma maldadezinha. É, uma lembrança. Porque se não tiver veneno, não repercute. Mas essa história de assim, eu lembro muito de Márcio Jardim, que teve 10 mil votos em São Luís numa eleição para deputado federal. E eu acho que foi, cara, na eleição de 2006. Eu acho. Se não foi 2006, foi 2002. E aí ele estava achando que estava eleito o vereador em São Luís na próxima. Não reflete, né? Não, não teve nem 2 mil votos. Não. Perdeu uma, João Botelho. Eu acho que foi 2004. Mas a colocação do Fábio, ela tem até... Porque assim, aquela campanha de 2016 foi sozinho. Sozinho. Bateu quase 4%. Gilberto, deixa eu te perguntar uma coisa. Pô, toda vez que tu fala Gilberto e olha para mim, eu fico mauzão, Fábio. É, é, é. Deixa eu te falar uma coisa. Putz, nós precisamos conversar com o nosso povo. Essa discussão é nossa. Sem vitimizar. E como tu me fizeste, não pela cor da pele. Eu não vou ser prefeito pela cor da pele. Não é somente isso. Mas eu vou mostrar para as pessoas iguais, porque o ônibus, quando atropelou minha mãe, ela foi para o Socorrão. Eu devo muito aos funcionários do Socorrão, que quero mandar um abraço a todos. Porque lá, eles vivem muito mais internados do que na casa deles. E todos os dias, eles morrem um pouquinho para dar vida para os seus pacientes. Eu sei a necessidade do Socorrão funcionar. No início da nossa entrevista, a Linhares perguntou, tu estudou aonde? Tu começou a estudar aonde? Lá em Cajarim. Lá no São Zandrade. Não, no Padre José da Chiedra, escola pública, no São Zandrade, no Liceu. Eu sei a importância da escola pública funcionar. Tu me perguntaste qual dos projetos que tu teria. Um deles era na educação. Eu ia criar o agente da educação. Porque nós, seres humanos, Gilberto, isso é comprovado. Basta tu ver, a cada 45 minutos, se eu não me engano, uma pessoa tenta se suicidar no Brasil. É muito sério isso. Nós íamos acompanhar os nossos alunos, criando um agente da comunicação, da educação. Nós íamos acompanhar os nossos professores, que isso é fundamental. Então, eu quero te dizer que tenha certeza, certeza, que se nós conseguirmos nos comunicar com o meu povo, com a minha gente, e eles se verem nessa história aqui que nós estamos falando, nós vamos surpreender nessa eleição. Tio Fábio é 15. Tio Fábio é 12. Agora é 12, né? Tá vendo como guardou? Não tinha esquecido. Agora tem que martelar bem isso aí pra não confundir, né? Danado, sabe o que que é? Pra não confundir. É sair candidato, não sair ninguém do MDB e aparecer lá uns 30 mil votos. Pô, Fábio. Muito bacana. A audiência é muito boa. Surpreendente, inclusive. A audiência foi... Foi a melhor? É a melhor entrevista. Por que tu, rapaz, esse cara, o que seria de mim se não fossem meus detratores, entendeu? Gilberto fica dizendo que todo mundo que vem aqui, eu digo que é a melhor entrevista. Não é assim. Ele engana todo mundo. Ou ele pensa que engana. Mas a gente vai ver pela audiência, né? Foi bacana. Não, foi massa. Muita gente aqui. Porra, até simplício, cara. Candidato a governador do Estado. Ex-secretário que eu tenho muito respeito por ele. Entendeu? Pois é. É o homem dos respiradores aí. Pô, foi muito bacana, Gilberto. Tem mais algum disclaimer aí? Vai mandar mais um abraço pra alguém? Ah, sim. Só aqui uma última passagem nos comentários, pra não deixar ninguém de fora. Washington Diniz, tá por aqui também. Alberto Barbosa. Jesse Kelly. Esse nome aqui é inédito pra mim, cara. Jesse Kelly. Jesse Kelly. Tem o Cleidson Santos também por aqui. Um abraço, pessoal. Obrigado aí pela participação. Fábio. Considerações finais. Seja breve. Só agradecer a vocês dois, porque esse é o grande papel. Conversar e entender, de fato, quem se propõe a ser candidato, a ser prefeito de São Luís. Muito obrigado. Dá um abraço aos internautas. Nós vamos pra rua. Nós vamos conversar com São Luís. Nós vamos dialogar com São Luís. É isso. Espero que avaliem a nossa história, o nosso nome, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. De coração. Eu tô sempre à disposição. Gilberto, um abraço. Você sabe que sou seu admirador. Gosto de ver você jogar basquete. Não tão quanto eu. Linhares, acho você uma das mentes mais brilhantes. E eu sempre digo que pequenas carcaças humanas aprisionam um grande espírito. E você é um grande espírito. Um grande abraço. O cara me chamou de magricelo. O cara termina fazendo bullying. É cada um. Um último alô rapidão aqui, rapaz. Meu amigo Cristo, do Gazeta do Maranhão, tá ligado aqui também. Gente, muito bom. Um abraço, Cristo. Pois é. Muito obrigado, gente. Pô, tu me chamou de magricelo. Isso aí dá... Eu vou, eu vou. Tem mais presente aí? Não, eu vou distribuir para os colaboradores da Mirante. A Rosa do Amor, a Rosa do Amante, a Rosa do PDT, a Rosa da Cidade. Muito obrigado. Esse homem na... Fica aí, pô, fica aí. Esse homem aí na campanha vai fazer um rebuliço, rapaz. Agora eu vou te falar uma coisa. Sai distribuindo o Rosa do período eleitoral com essa distribuição de brinde. Não, isso aqui... Rapaziada, só... Bora lá, Paulo. Já tá... Só lembrando a vocês que toda terça-feira, às 7h30, a gente tem o Cartas na mesa. Eu quero agradecer ao meu parceiro Gilberto, quero agradecer ao Fábio, quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo até agora. Que comentaram. E peço a vocês que curtam o vídeo e que sigam o canal do Mirante no YouTube, porque é muito importante para o nosso trabalho. A cada dia que passa, a gente percebe que esse programa vai crescendo. A gente começou aqui com uma audiência, a gente já tá percebendo que ela tá se consolidando, as coisas já começam a repercutir. E vocês que estão nos assistindo vão ajudar muito nessa repercussão, vão ajudar muito na valorização do nosso trabalho, apertando na curtida do YouTube e seguindo o canal. Essa é a melhor recompensa que você pode dar para o nosso trabalho. Lembrando para todos vocês que querem ficar bem informados que o melhor canal para isso é o melhor canal de notícias do Maranhão, a saber o emirante.com. Bom, acesse todos os dias, siga no Facebook, siga no Twitter e siga no YouTube. E no Instagram. E no Instagram, né? Porque a rapaziada gosta muito de Instagram, tem umas brigas doidas naquela área de comentário do Instagram, já viu? Segue lá, dá uma olhada. É só pau de doido. Quando bota a foto de Flávio e Dini e Elisiane, meu irmão, Deus nos acuda. Não é só uma pessoa para bater o estrelinho. Então é isso. Então é isso, rapaziada. A gente agradece a todos. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.